Salve, salve, galera do Sampaways, notícia urgente! Pilotos e comissários prometem iniciar uma nova greve que começa amanhã, próxima segunda-feira, dia 19 de dezembro. Eles pedem melhores condições de trabalho e aumento da folha salarial para compensar as perdas inflacionárias que eles registraram, segundo eles, durante o período de pandemia. O que preocupa é que isso vai acontecer bem agora, essa paralisação, época de alta temporada, galera saindo de férias, esse período próximo das festas de final de ano, Natal, Ano Novo, o bicho vai pegar. A princípio vai ter paralisação de nove aeroportos, sendo que aqui em São Paulo serão os principais, Congonhas e Guarulhos, o famoso cumbica, além de virar copos lá em Campinas. A princípio, essa paralisação vai ser só entre as seis da manhã e as oito da manhã. Aparentemente, por enquanto, não vai ter cancelamento de voo. Eles prometem alguns atrasos. E você, acredita nisso? Deixe aí os seus comentários! Tchau, tchau!